Diz aqui a palavra Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Até aqui somente, irmãos Amém Glória a Deus Irmãos Essa palavra Faz bem um tempinho que eu não ouço Ser pregado essa palavra E A gente lendo essa palavra Irmãos, alguém pode dizer Mas como o tempo de Aqui diz Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Essa frase seria Até pouco tempo Seria uma frase assim Meio que difícil de se falar Como tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar Nós passamos dois anos aí Que não podia abraçar ninguém Foi o tempo de deixar de abraçar Então, irmãos Essa palavra aqui Ela é muito importante Para a nossa vida material E para a nossa vida espiritual também Há para todas as coisas Um tempo determinado por Deus E é muito importante, irmãos Que na nossa vida Nós venhamos a perceber Os tempos na nossa vida Porque, irmãos Vamos dar um exemplo Uma criança Irmãos Pequena Todos os cultos Elas não vieram hoje orar aqui, né, irmão? Elas estão aí? Então, depois precisamos chamar Depois precisamos chamá-las para orar Então, nós vamos chamar as crianças agora aqui Antes da exortação da palavra As crianças vão vir aqui fazer essa oração para nós Então, irmãos Nós temos que entender Que essas crianças estão no tempo Irmãos, de recitar o Pai Nosso Estão no tempo de repetir O que uma auxiliar Ou uma jovem Ou uma irmã ensina para elas Elas estão no tempo de aprender Daqui a pouco elas ficam mocinhas Elas vão estar no tempo de ensinar E é importante, irmãos Que nós administremos o nosso tempo Conforme a nossa idade Conforme as nossas condições Tudo dentro da palavra de Deus Muitas vezes, irmão Nós queremos Alguma coisa na nossa vida Vem aqui as crianças Vem aqui Pode vir Todas as crianças Muitas vezes nós queremos Alguma coisa na nossa vida Que ainda não está no tempo Pode ser Que aquele mesmo objeto Aquela mesma situação Está no tempo para mim Mas não está no tempo por mão Às vezes está no tempo por mão E não está no tempo para mim E Deus conhece o tempo Da sua vida, irmã Deus conhece o tempo Da tua vida, jovem Deus conhece o tempo Da tua vida, irmão Uma coisa é certa Se você estiver fiel E firme na palavra de Deus O seu tempo não será tomado por ninguém Porque Deus é aquele que é fiel E é verdadeiro E cumpridor das suas promessas Nós vamos dar uma paradinha aqui Nós vamos ouvir as crianças Orar ao Pai Nosso Depois voltaremos Pregar a palavra Todos juntos Oremos a Deus No nome do Senhor Jesus Junto com essas crianças Amém Glória a Deus Grande Deus Pai Nosso Que está nos céus Santo e frato Pena seu nome Vem que Deus Vem que Deus Que está feita A tua vontade Assim na terra Somos no céu O corpo nosso Que cada dia Nos vai hoje Que perdoa As nossas vidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Detentadores Sentamos dentro dos céus A tentação Mas livramos do mal Porque Deus É o reino Eu, você E a glória Para a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Deus seja sempre Louvado Amém Deixa eu perguntar O nome de cada criança Que está aqui agora Qual o seu nome? Caroline Caroline Adriane Como se chama? Ana Beatriz Jonathan Everton Leonardo Glória a Deus Então, irmãos Essas crianças Elas hoje Recitaram O Pai Nosso Aqui É o tempo Na vida delas De vir aqui Recitar O Pai Nosso E o que elas Aprenderem aqui Irmãos E lá na Aulinha Lá na salinha deles Eles aprendem A Bíblia Então, estão no tempo De recitar Está no tempo De aprender A Bíblia lá E as irmãs Que ensinam elas Jamais serão Esquecidas na vida Delas Jamais Daqui Irmão, eu me lembro Do meu primeiro Cooperador de jovens Que já faz 50 Uns 58 anos Vai atrás Eu me lembro Perfeitamente Do meu cooperador De jovens e menores Lembro do versinho Que ele passava Lembro que eu juntava Um versinho Em cima do outro Tinha uma época Que tinha um bolo De versinho assim Então, irmãos Aquilo que a criança Aprende Quando é criança Passa o tempo Lá na frente Ela vai dizer Aquele irmão Foi meu cooperador Aquela irmã Me ensinou A recitar Aquele irmão Me ensinou A música Aquele irmão Um dia Eu estava Numa situação Tão difícil Ele me deu Um abraço Me saudou E Deus Me libertou Na hora Então, irmãos Para todas as coisas Tenha um tempo Determinado Por Deus Se você Entrou aqui Hoje Irmãos Às vezes Preocupado Você jovem O irmão Irmã Você que está Ouvindo a palavra De Deus Você está Guardando Alguma coisa Das mãos de Deus O senhor já falou Pela palavra Que ele vai te dar No tempo certo Você vai receber Das mãos de Deus Ainda que você Olhe para a sua situação E você já Fez uma análise Você já consultou Financeiramente Juridicamente Socialmente Você fala Não tem jeito Deus está Na tua vida Irmão Glória É o nome do senhor Deus é dono Do tempo É o dono Do momento E esse tempo Que Deus Determinou Na tua vida Para uma libertação Ninguém Vai apagar Ninguém Vai impedir Porque está Aqui na palavra De Deus Para todas as coisas Tem um tempo Determinado Por Deus E você é filho De Deus Você é filha De Deus Não entre em desespero Não Não tome Atitude precipitada Não coloque A tua mão Porque aquilo Que é para vir Na tua mão Que é da parte De Deus O senhor O senhor Irmão 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 Está aqui A palavra Que é fiel E é verdadeira É fiel E é verdadeira Mas tem que ser No tempo Irmãos Uma planta Se coloca A semente Na terra Vai ter o tempo De alguém lá Jogar uma aguinha Vem o sol Vem a chuva Tem planta Que tem Tem planta Que as pessoas Falam assim Essa planta Quem planta Não come Já ouviu falar isso? Qual planta? Jaca? Tâmara Exatamente Outro dia Foi um casal Ir na minha casa E foi umas crianças Junto E a criança Chegou assim E falou assim Eu trouxe uma lembrança Para o senhor Só que o senhor Vai ter que adivinhar É uma planta Que quem planta Não come Realmente foi a tâmara Então Irmãos A planta Tem o seu tempo A semente Vem a planta Vem as folhas As flores E vem o tempo Do fruto E o fruto Tem o tempo Para amadurecer Também Irmão Irmã Saiba nesta manhã Que o teu tempo Está nas mãos De Deus Ainda que pareça Que esteja demorando Ainda que pareça Ser impossível Mas a palavra De Deus É fiel E é verdadeira Glória Ao nome Do senhor Você Entrou nessa manhã Dizendo Senhor Eu não aguento mais Receba força Por essa palavra Receba esperança Receba virtude Receba paciência Por esta palavra Porque você vai alcançar Aquilo que você almeja Irmãos Tem um ditado Que diz assim Sofrer antes do necessário É sofrer mais do que o necessário Por exemplo Se eu tenho uma causa Para resolver daqui Quarenta dias Se eu começar a sofrer hoje Eu vou sofrer Quarenta dias a mais É claro que eu tenho Que me preocupar Mas nós temos um Deus poderoso Nesse período Vamos fazer o que temos que fazer Mas vamos confiar em Deus Orar Pedir oração Por mão Para a irmã Lá na porta Anota o pedido de oração Mas não sofra Com antecipação Senão você vai sofrer Mais do que é o necessário Se você está sofrendo Por uma causa Lá na frente No nome do Senhor Jesus Receba paz No teu coração agora Receba paz Na tua vida Bendito é o Senhor Porque aquele Que fala contigo É o dono do tempo É dono do teu coração É dono do coração Daquele também Que vai estar na tua frente Para conversar com você Bendito é o nome do Senhor E o Senhor Trabalha nos corações Não tem coração de pedra Não tem coração duro Porque quando o Senhor fala Quando o Senhor toca No nosso ser Tudo fica mais fácil Então está aqui a palavra Irmão Entenda o tempo Na tua vida Não olhe para o teu filho Que é criança Exija dele Um entendimento Como o teu Não olhe para a tua filha Que é uma jovenzinha E queira Que ela tenha O mesmo entendimento Que você tem Isso é diferente É claro irmãos O olho da mãe e do pai Quer ver seu filho Adulto Quer ver seu filho Fazendo coisas Impossíveis até Mas cada tudo Tem o seu tempo Você está hoje triste Por alguma coisa Que está acontecendo Na tua casa Glória ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Deixa que o tempo De Deus vai consertar Glória a Deus Você já esgotou Seu recurso Já deu conselho Já falou Já fez o que tinha que fazer O tempo de Deus Vai te mostrar Que Ele é Deus Na tua vida Glória a Deus Às vezes não tem pessoas Que começam a comparar O filho dele Com o filho do vizinho Ah minha filha Por que Por que a filha da vizinha É melhor do que a minha filha Tem pessoas que fazem isso Por que aquele moço É diferente do meu filho Não podia ser meu filho No lugar dele Irmão Tira isso do teu coração Tira isso do teu coração Ame o teu filho Ele é o melhor filho Que tem na face da terra A tua filha É a melhor filha Que tem na face da terra Glória ao nome do Senhor E é o teu carinho É o teu amor É o teu abraço É o teu elogio Que vai fazê-la crescer Bendito é o nome do Senhor Tanto irmãos Na parte espiritual Como na parte cultural Na parte da ciência O teu amor O teu carinho O teu abraço Vai ajudar a sua família A se levantar Diante da sociedade E diante de Deus também Não adianta irmãos É o tempo Tudo tem o seu tempo Tempo Irmãos De ajuntar pedra Tempo de espalhar pedra Tempo de falar Tempo de calar Irmão Eu já fiz prova Irmãos Essa palavra Uma vez Deus mandou Eu estava congregando E eu tinha algo Irmãos Porque às vezes A gente olha as coisas A gente acha Que a gente é santo demais E o outro A gente sempre Acha que a gente é mais santo Que os outros E tem um irmão Que ele estava Em uma fraqueza Muito grande Eu falei assim Hoje Eu vou no culto E vou falar Para o ministério Aí o senhor Mandou essa palavra É tempo De você ficar calado Pronto Resolveu a minha situação Que eu estava desesperado Achava que eu tinha Obrigação De entregar Alguém Que estava em fraqueza Para o ministério Eu pensava assim Mas o senhor Mandou a palavra É tempo De você ficar calado Você está entendendo A palavra Irmão Irmã Tem hora Nós temos que ver E se calar Ah, mas Deixa nas mãos de Deus Se é tua responsabilidade Se é você Que tem que tomar atitude Toma atitude Você tem que tomar Mas se não é da tua conta Não é da sua alçada Porque tem coisa Que nós vemos Que não é da nossa alçada E a gente acha no direito De começar a falar De começar Criticar Não Irmãos É tempo De nós vermos E ficarmos calados É tempo De você ficar No teu lugarzinho Ouvir Se puder aconselhar Muito bem Mas levantar contra Ou criticar Não faça isso Bendito é o nome do senhor Porque para todas as coisas Tenho tempo Determinado Por Deus Então irmãos Esta aqui é a palavra Que o senhor manda para nós Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de deixar de abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar Tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar É palavra de Deus Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Irmão Que haja paz Que seja tempo de paz A nossa vida Quantas guerras Não estamos falando Da guerra Da Ucrânia Estamos falando Da guerra Às vezes Entre o nosso espírito E a nossa carne Porque diz a palavra Que o espírito Contém contra a carne E a carne Luta contra o espírito Irmão Se você está Numa luta Entre você O teu coração A tua mente Haja paz agora No teu coração Haja paz Na tua vida Haja paz No meio da tua família Bendito é o nome do Senhor Haja paz É a palavra de Deus Nesta manhã Para nós Irmãos O tempo de guerra Passou O tempo de escuridão Passou na tua vida E a luz de Jesus Cristo Entra por esta palavra Vai mudar o jeito De você pensar Até agora Você pensou De uma forma De um jeito Porque era tempo Mas a partir de agora O tempo de você Pensar diferente Chega agora Na tua mente Bendito É o nome do Senhor Esta palavra Vai mudar o teu coração Vai mudar a tua mente Vai mudar os teus atos E o nome de Deus Vai ser glorificado Na tua boca Porque tem coisas Irmãos Que a gente luta Luta Para muitas vezes Fugir daquilo lá E a gente não consegue Porque nós já Irmãos Entranhamos Numa situação Da nossa vida E a gente luta Para sair E não consegue Mas a palavra Tem um poder Muito grande De mudar Internamente Para nos mudar Internamente Porque quando a gente age A gente age Pensando lá e aqui Mas quando Deus faz Uma mudança interna Em nós Tudo muda Na nossa vida Que seja mudado Hoje Irmão O teu coração A tua mente Os teus pensamentos Sejam mudados Por esta santa palavra Deus seja sempre louvado Tchau Tchau Tchau